Estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares, o capitão Salgueiro Mais fez um ultimado, mas as portas continuam fechadas, vive-se um ciclo de grande tensão, já foram despertados alguns tipos, não sabemos ao certo o que está a acontecer Apesar dos avisos dos militares, vários populares viveram para a rua Verde, perto este cerco, também nós vamos continuar aqui no quartel do Carmo